Fala sério, você já se perguntou se as apostas esportivas são realmente um jogo de sorte? Uma vez por todas, eu vou deixar bem claro aqui nesse vídeo todos os mitos e verdades quando se trata do mercado de apostas esportivas. Eu tive que fazer um aspas aqui porque hoje eu já não enxergo mais como apostas, tá? E sim como um investimento baseado puramente em números, matemática, probabilidade, padrões e decisões. Não é nada diferente de um trader, por exemplo, ou um investidor da Bolsa quando vai analisar as métricas que vão influenciar na sua decisão de investimento. É realmente como o jogo funciona. Meu nome é Diogo Paixão, caso você não me conheça. Se você me conhece também. Vivo dos investimentos esportivos faz quatro anos, velho. E eu vim nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui eu vou macetar todos os mitos que ficam te falando por aí, velho. Eu vou bater em cada um deles. E claro, eu também não vou ser um guru irresponsável e ficar te falando que o mercado é fácil, que é mil maravilhas. Não, eu não farei isso. Eu vou te falar toda a verdade sem açúcar. Mas você só precisa saber uma única coisa. É possível sim, cara, viver desse mercado. Mas só se você levar com seriedade e responsabilidade. Antes de quebrar o pau nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar ouvindo a opinião de quem não conhece nada sobre algo, sobre alguma coisa? Eu tenho certeza que quando você foi começar algo, você pediu a opinião para alguém que não tem nada a ver com aquilo. Ou amigo, ou um familiar, ou um cônjuge. Cara, isso é ruim. Muito ruim. Isso vai te impedir muitas vezes de abraçar uma boa oportunidade só porque você ficou ouvindo a opinião de várias pessoas frustradas ou pessoas que nunca tiveram nem a coragem e atitude de saber como realmente isso funciona. Esse ponto é muito importante porque hoje com a internet estamos sendo bombardeados o tempo todo através de opiniões sobre alguma coisa. Seja através de um vídeo, um artigo, uma notícia, um comentário. E nesse momento, você deve ser bem esperto e levar esse conselho para a sua vida, tá? Se você quer entender alguma coisa, peça e ouça a opinião apenas de quem já está vivendo aquilo. Quem já entrou de cabeça de preferência. Quem tem resultados de verdade. Ou isso aqui que eu já te falei já te conecta com o mito mais poderoso de todos. Que é o que eu chamo de mito bloqueador. Mas antes, eu quero dizer que eu estou realmente muito feliz por você estar procurando informações. E eu vou ter o maior prazer, tá? De esclarecer isso ao máximo. Eu não sou guru, eu não sou mago do mercado das apostas, eu não sou bruxo. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu sou aquele que realmente vive isso aqui na pele. Todos os dias. E eu tenho total propriedade para abordar o que a gente vai falar aqui. Então seja bem-vindo, tá? Bora desvendar os mitos, as verdades. E ó, roda a vinheta aí. Sem vinheta, deixa pra lá, velho. Porque hoje o papo aqui é sério. Sem distração, tá? Até mesmo porque você pode estar com um bloqueio enorme. Com uma falta de clareza que faz com que você não tenha os resultados que você deseja ter. Aqui a gente não acredita em fórmula mágica, em palpites aleatórios ou sorte cega, não? Eu costumo falar que é aqui onde a estratégia reina e o sucesso é a única alternativa possível pra você. Então se você já tá pronto pra jogar o jogo com seriedade e comprometimento, esse vídeo aqui é pra você. Então antes da gente seguir em frente, eu quero te fazer um desafio. Se você é alguém que tá disposto a dar um passo além da multidão, se uma pulga atrás da sua orelha tá dizendo que tem mais do que sorte, né? É mais do que jogar um dado pro alto e conseguir resultados. Então o que você vai fazer? Se inscreve no canal aqui embaixo, curta esse vídeo e ative o sininho de notificação ali pra receber mais bombas como essa. Porque esse vídeo aqui, meu irmão, é uma bomba. E ó, deixa eu te falar uma parada aqui. Eu não ensino sobre sonhos, não, tá? Te vendendo, promessas, nem nada disso. Aqui eu te falo sobre resultados na prática. Do jeito que funciona e que dá resultado de verdade. Mas ó, chega de ladain. Bora lá. Bora revelar então tudo que tá atrás dessa cortina de fumaça. Como são muitos mitos, muitas verdades que precisam ser ditas, eu vou focar só nas três principais, tá? Três mitos e três verdades. Fechou? E um desses mitos é o que eu considero como um mito bloqueador. Vamos ver se você vai saber identificar. Cara, o primeiro mito são que as apostas esportivas são pura sorte. Aqui tá o primeiro grande erro, tá? Porque muitos acreditam que ganhar nas apostas esportivas se resume puramente à sorte. Eu vou te falar, cara, que é um mito que precisa ser quebrado. Porque as apostas esportivas, muito mais do que jogar um dado pro alto, velho, e você esperar o melhor acontecer, entendeu? Não tem nada a ver com isso. É pura estratégia, é pura análise de dados, é pura tomada de decisões informadas, entende? É sobre acontecimentos que viram números, números se transformam em dados, estatísticas, históricos, padrões, médias. O segundo mito, então, é que você precisa acertar mais do que errar. É um mito, cara, porque muitos acreditam que pra ter sucesso nas apostas esportivas, você precisa acertar muito, não necessariamente. Isso é apenas uma parte da história, tá? E não é a parte mais importante. Mas como que eu te provo isso, cara? Vamos lá, imagina só. Você faz 10 apostas em um mês e aí você acerta 6 dessas apostas. A maioria das pessoas vai dizer que você tá indo bem porque você teve uma taxa de 60%. Mas aí que tá a verdadeira pergunta. Quanto você ganhou e quanto você perdeu com essas apostas? Pensa comigo, então. Suponhamos que as suas 6 apostas vencedoras tenham sido com odds 1.50. Só pra deixar claro aqui, odd é o nome que a gente dá pra probabilidade. No mercado esportivo a gente trabalha com compra e venda de probabilidade. Então se o mercado te deu que aquela probabilidade ali está para acontecer, com aquela porcentagem, você simplesmente analisa aquilo ali e vai chegar no denominador comum de tentar acertar em cima da sua probabilidade que você leu, entendeu? Do risco que você vai correr com uma chance de vencer aquela odd ali. Conseguiu entender? Mas então continuando aqui. Vamos lá, você perde 4 apostas, você perde 400 reais. E com 6 apostas na odd 1.50, você ganhou só 300 reais. Ou seja, mesmo com uma taxa de acertos de 60%, você ainda vai estar no vermelho. Perdendo mais do que aquilo que você ganhou. Olha, aqui tá o ponto chave então, tá? Nas apostas esportivas não é apenas sobre quantas vezes você tá certo, mas também sobre o valor que você tá ganhando quando você está certo e o quanto você tá perdendo enquanto você tá errado. Matemática. Isso se relaciona diretamente com o conceito de valor esperado. O pulo do gato aqui então é, se você tá fazendo escolhas, seguindo a lógica de apenas pensar em quando ganhar, ganhar mais do que perde e quando perder, perder menos do que ganha, significa que ao longo do tempo você vai estar ganhando mais dinheiro do que o que você perde. Independente se a sua taxa de acertos é menor do que 50%. E é por isso que os apostadores de sucesso, eles focam na análise cuidadosa das probabilidades, das odds que eu te expliquei ali em cima. E na gestão de banca. Ao invés de ficar bitolado em ter que acertar e pegar um monte de green. Não é sobre isso. Cara, o que você precisa entender é que nas apostas esportivas não é sobre acertar mais do que errar, mas é sobre ganhar mais do que perder. Fazer escolhas informadas que tragam lucros sólidos, consistentes, a longo prazo. Quando você entender isso, esse é o game, velho. É isso que vai literalmente blindar o seu emocional. E o terceiro mito é que apostas esportivas são apenas pra especialistas. Cara, olha todos esses sprints de alunos meus que já conseguiram resultados logo na primeira semana dentro da nossa comunidade. Seguindo as minhas instruções e um processo muito bem detalhado passo a passo. Cara, você não precisa ser um especialista em esportes pra se dar bem nas apostas esportivas. Esse é um erro muito comum que afasta muitas pessoas. A verdade é que com a pesquisa certa e o entendimento de algumas estratégias, né, de métodos, e também de como funciona de verdade, qualquer um pode se tornar um apostador de sucesso. Se tá difícil pra você, se você considera difícil, lembre-se que provavelmente você não viu alguém do seu nível tendo resultados. Você não tem um manual, você não tem as instruções de quem sabe fazer. Às vezes a única coisa que você tá fazendo é seguir em grupo VIP. Velho, assim realmente vai ficar difícil, entendeu? Tá, ok, chega de mito, bora pras verdades então. Pensando aqui, cara, que eu vou falar apenas uma verdade. É, acho que é isso mesmo, porque eu não quero que o vídeo fique longo demais, entendeu? E o segundo motivo é que se você entender isso, você vai ter já 90% de chances a mais de ter sucesso no mercado. Então eu juntei três verdades em uma só. Gestão de banca, consistência e escala. Cara, compreender essa conexão, né? Entre a gestão de banca e a persistência nas apostas esportivas é o que te dá o terceiro ponto, a terceira verdade, a escala. Por quê? Você vai olhar pras apostas esportivas como um bebê, velho. Quando ela abre os olhos no mundo pela primeira vez, ou então como um cego que começa a enxergar. A gestão de banca, feita do jeito certo, porque isso aí que a galera tá ensinando não é gestão de banca, velho. Separar o dinheiro em várias apostas de 2%, isso não é gestão de banca, é só separar ali a banca. Não é gerenciar, isso não é gerência. Mas a gestão de banca proporciona saúde financeira e paz emocional, velho, que você precisa pra enfrentar tantos altos e baixos que você tem durante a vida. Entendeu? Em todos os momentos. E isso vai garantir que você não quebre a sua banca nos momentos difíceis. Então a gestão é a âncora que mantém a sua jornada de apostas esportivas no curso certo. Fazendo do jeito certo. Permitindo que você aprenda com as derrotas e aproveite e saboreie as vitórias. A persistência te traz uma disciplina muito valiosa, velho, mesmo diante dos desafios. E quando eu entendi esses princípios, foi que eu consegui acreditar e pensar, Cara, é realmente possível, velho, é matematicamente possível. Não é uma questão de sorte, mas é uma questão de números, de estratégia, de gestão de banca. E aí entra o terceiro ponto, que é a escala. O que é a escala? É simplesmente quando você ganha mais do que perde, sobrevive, acumula mais na sua banca, a sua stake sobe. E aí, nesse processo, cada vez mais a stake vai subindo, porque a banca também tá subindo. E se a banca tá subindo, a stake sobe. Isso é escala. O Jim McInvald não chegou em 400 milhões de dólares de patrimônio, simplesmente dando a win. Não. Ele gerenciou, ele sobreviveu, persistiu e escalou. Foi assim que ele chegou no ano passado e meteu 100 milhões no bolso. Como eu tô te dizendo aqui, é muito possível, mas não é fácil, velho. Melhor dizendo, sem a instrução de um profissional, não entra não, filho. Que vai dar ruim demais. Olha, eu, Diogo Paixão, investidor esportivo, eu vou te ajudar a desmistificar o mito mais importante, o mito bloqueador. Se você for inteligente, você vai entender que o primeiro, apostas esportivas são apenas uma questão de sorte. Esse mito é terrível, velho. É como uma parede impenetrável, que acaba afastando as pessoas, sabe? Afastando você de entrar no mercado onde você tem liberdade, de trabalhar de qualquer lugar e ter lucros, sim. Lucros grandes, a ponto de viver apenas de investimentos esportivos. Existem apostadores esportivos na nossa comunidade hoje, lá na gestão 5.0, que eram Uber, entregadores de pizza, né? De lanche lá, você chamava lá o lanchinho e ele ia lá entregar na sua casa. E hoje ele fatura mais de 10 mil reais por mês, com a aposta esportiva sendo feita do jeito certo. Alguns meses mais, alguns meses menos. Mas ele tá conseguindo escalar pra cada vez ele ter mais e conseguir acumular mais. É assim que funciona. Essa liberdade que eu quero te proporcionar também. Eu fico um pouco triste porque pensar no mercado esportivo como sorte ignora todas essas histórias que eu te contei aqui. Histórias reais, de pessoas reais que deram a volta por cima. E passa a fazer com que ganhar a aposta esportiva seja apenas uma questão de sorte, de acaso. Como lançar um dado pro alto e torcer pra ele cair no 6. Não é assim, velho. Graças a Deus, não é assim. Cara, presta atenção. Eu tô aqui pra te ajudar a desfazer essa crença. E também pra te fazer um convite. Aqui do lado, como você tá vendo, você vai poder olhar quantas pessoas como você, não sendo um especialista. Pessoas que às vezes nem acreditavam, mas deram um voto de confiança. E hoje, todos os dias, recebo milhares de mensagens dessas pessoas me agradecendo por hoje poderem viver uma vida digna e com muito dinheiro no bolso. Fruto de aposta esportiva. Agora pode ser também que você deve estar se perguntando, mas como quebrar essa parede, velho? Como que eu vou superar o mito bloqueador? Velho, é aí que entra a gestão 5.0. A nossa comunidade. Essa abordagem não apenas dá clareza ao jogo, mas ela também fornece o combustível necessário pra você que precisa enfrentar esse desafio aí. E o melhor de tudo, ó. Eu vou te mostrar como dominar a gestão 5.0 e utilizar essa ferramenta poderosa pra transformar a sua jornada nas apostas esportivas. Pra isso eu preciso que você tome uma atitude ousada, tá? Você vai ser refém de uma parede, de uma venda que as pessoas colocaram nos seus olhos e vai deixar de viver algo literalmente extraordinário. Imagina aí, velho. Trabalhar quando quiser, ter dinheiro, ter tempo pra viajar, aproveitar a família, seus amigos, não ter que ficar contando moeda pra pagar os boletos que passam debaixo da porta lá no final do mês. Mas isso tudo é liberdade. Comprar o melhor papel higiênico pra você passar lá na bunda quando você for no banheiro, isso é liberdade. Ir no mercado, poder comprar um pedaço de carne pra você fazer um churrasquinho no final de semana, isso é liberdade. Tudo isso pode estar sendo tirado de você simplesmente por causa de um simples mito. Um mito que é simples, mas é um poderoso bloqueador de sonhos. Cara, o mercado esportivo realmente tá só começando no Brasil. A gente ainda tá em questão de legaliza, não legaliza, deixa acontecer, não deixa acontecer. Quando você olha pra esse mesmo mercado lá na Inglaterra, onde já é legalizado, ou então nos Estados Unidos, onde alguns estados são legalizados, ou então aonde quer que seja no mundo que já é legalizado, é muito real. E é completamente diferente de tudo isso que a gente tá vendo hoje. Então como a gente tá aqui no começo ainda, ainda existe um oceano muito grande pra você surfar, cara. E eu quero que você realmente esteja comigo nessa. Porque eu já comecei a surfar há seis anos atrás, passei dois anos tomando ferro mesmo. E nos últimos quatro anos eu consegui acumular tanta coisa, tanta coisa, que eu tenho absoluta certeza que eu nunca mais vou ser pobre na minha vida. Porque daqui pra frente é só pra mais, é escala. Eu vou acumulando mais em cima de mais. Então, velho, se você quer realmente entender como funciona isso, se você quiser parar de ser refém e quebrar essa parede, essa barreira, velho, você vai fazer o seguinte. No link da descrição eu tenho um convite pra que você se junte a nós, tá? Com a Unidade da Gestão 5.0, com mais de 2.600 pessoas lá. E ó, eu disse pra você que é uma verdade sem açúcar, então ó, a verdade é essa aqui. Não é fácil, tá? Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. Não entre se for, tá? Com um pezinho só ali, entra com os dois pés, irmão. Não entra se você não for alguém com vontade, com seriedade, disposto a aprender a ser um investidor responsável. Sem querer inventar moda, velho. Sabe? Fazer o simples, o básico que funciona e que dá resultados de verdade. Eu tô no mercado há 4 anos sem quebrar a banca, não é à toa não, velho. Eu não passei por muitos momentos difíceis, não foi à toa. Eu já quebrei a banca, você não precisa passar por isso. Você pode usar toda a minha experiência a seu favor lá na comunidade da Gestão 5.0. Então ó, agora você vai fazer o seguinte. Três ações, tá? Pra você fazer agora. A primeira, você vai comentar ali nos comentários o que você gostou, né? Se tem alguma dúvida, se tem alguma sacada, né? Se tem um conteúdo que você quer ver. E a segunda tarefa é clica no link pra você se juntar à família da Gestão 5.0. E a terceira tarefa, cara, para imediatamente de você ficar pedindo a opinião de quem não tá no mercado, velho. Família, de colega de trabalho, entendeu? Do seu vizinho que perdeu 50 reais apostando no time dele lá e não teve como comprar o que ele precisava comprar. São pessoas que não tão nem com a mesma visão que você. Só vão servir de bloqueadores na sua vida. Então ó, faça no silêncio. Constrói, se dedica, faz do jeito certo. Depois você comemora com seus amigos. Entendeu? Constrói o seu sucesso em silêncio. Ninguém precisa saber que você tá fazendo a pós-sportiva. E aí, daqui a pouco, você prova pra eles que é investimento. Tá bom? Então a gente vai ficar nessa, tá? Um forte abraço pra você. Tamo junto. Faça do jeito certo e ó, beba água. Mas não tem água. Mas beba. Beba sim que faz bem.